Pai do Filho, do Espírito Santo, irmãs e irmãs, durante o circo, as cinco semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que associados pela graça e a sua cruz, participemos também de sua ressurreição e sua vida. Oremos. Deus eterno e Todo-Poderoso. Abençoai estes ramos. Para que, seguindo com alegria ao Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele, a eterno Jerusalém. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor. Osana, Filho de Davi, 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 Amém.